A da Oliveira vem falando do ponto facultativo. E aí, como que vai funcionar então o Carnaval em Três Lagoas, da Oliveira? Principalmente, essa notícia é importante para os comerciantes da cidade, né? Mais uma vez, bom dia. Oi, Rudi. Bom dia a você, bom dia a toda audiência. Eu que agradeço pela parceria de todos os dias aqui no TVC Agora e ao longo, né, de todos os dias também durante os outros veículos de comunicação do Grupo RCN. Olha, Rudi, como você disse, é importante realmente para os comerciantes. E aconteceu uma reunião na última sexta-feira, dia 18, lá na sede da Prefeitura de Três Lagoas, justamente a pedido de sindicatos representantes do comércio aqui de Três Lagoas, para que não houvesse feriado decretado de Carnaval aqui em Três Lagoas, né? Alegando que seria mais prudente, já que eles cancelaram, né? Proibiram, por meio de decreto, qualquer tipo de aglomeração, festa, alusiva a esta data, ao feriado de Carnaval. Isso pensando justamente na contaminação da Covid-19, que se alastra de forma alarmante aqui no município de Três Lagoas, desde o início do ano. Então, por isso, a Prefeitura decidiu não decretar. O prefeito Ângelo Guerreiro, que pediu essa reunião, que acontecesse na última sexta-feira, aconteceu ali no setor, junto com o setor de administração, presidente do comércio dos sindicatos varejistas, presidente do sindicato do comércio dos empregados também participaram, e a associação de bares e restaurantes representantes da Costa Leste, todos juntos, para definir isso. Então, no âmbito da Prefeitura, no âmbito da administração municipal, nos dias 28, 1º e 2º de março, não haverá feriado decretado, tudo funciona normalmente. Prefeitura de Três Lagoas, todos os setores abrirão normalmente, expediente normalizado, assim também como no comércio. A gente estava acostumado, durante esses dias, a ter o comércio fechado, durante um dia e meio, dois, e a Prefeitura não abrir. Mas, justamente, para evitar que as pessoas viajem, fiquem mais tempo fora, durante um feriado prolongado, façam festas, aglomerações, é que a Prefeitura, junto com o comércio de Três Lagoas, decidiu não decretar o feriado de carnaval aqui em Três Lagoas. Rúdi?